Juninho, prepara aí a nossa câmera para a gente mostrar um filhote de jiboia atravessando essa estrada. Olha que lindo o olho dele. Vamos fazer a soltura desse animal que aquela vai estar colocando. Fala galera, eu sou a Hanna Caroline e apresento aí no YouTube o canal Princesa das Serpentes. Galera, hoje eu vim aqui falar sobre um animal muito lindo e que eu admiro muito que é a jiboia. E eu vou mostrar para vocês agora o que você deve fazer se você encontrar um animalzinho desse cruzando aí sua estrada, passando aí pelo seu caminho. Eu vou pegar aqui esse graveto e muitas pessoas matam um animal desse por falta de conhecimento. E eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer se encontrar um animal desse na natureza. Olha, vocês podem pegar aí um pedacinho de graveto, colocar por baixo dela e eu não vou pegar ela na mão que ela pode sim me atacar. E eu vou falar um pouco desse animalzinho para vocês. Pronto, agora aqui ela está apoiada e não corre o risco dela cair e eu vou levar ela para um local seguro. Eu vou trocando aqui a mão e eu vou falando um pouco sobre esse pequeno filhote de jiboia para vocês. Gente, as mamães jiboia, elas dão cria aos filhotes já prontos, ou seja, diferente das cobras corais que vêm de ovos, as jiboias, elas já dão cria aos filhotes prontos. Elas não colocam ovos. E agora eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer se encontrar um animal desse cruzando aí o seu caminho, cruzando a estrada que você está passando. Não mate por falta de conhecimento. Apreciei esse belo animal tirando uma foto, fazendo um pequeno vídeo e se você quiser pode até mandar aí para a princesa das serpentes e para o rei das serpentes aí no Instagram. Gente, eu vou levar esse animal para soltar ele fora dessa estrada para ele seguir aí a sua vida tranquilamente. Um filhotinho desse daqui tem em torno de uns 10 dias de nascido e ele se alimenta de pequenos roedores e pequenos lagartos. Como ela estava cruzando essa estrada e ela deu a sorte da gente estar passando aqui, vou soltar ela aqui na fresta dessas pedras, que aqui acredito eu que tenha muitos filhotes de lagartos e aqui ela vai seguir sua vida bem à vontade. E eu vou pedir ao Juninho que mostre bem a gente fazendo a retirada desse animal da estrada. Eu vou esperar ela vir aqui para a pontinha e ela por conta própria vai sair e vai seguir aí a sua vida tranquilamente. Música 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 Juninho, mostra aí essa cobrinha, seguindo aí a sua vida tranquilamente, livre dos predadores. Tá mostrando bem? E como sempre, como é de costume, sempre procure adquirir conhecimentos. Música Juninho, agora eu vou pedir para você que volte a câmera aqui para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Então gente, no oferecimento da Xtreme UV, a marca que veste a família Rei das Serpentes, eu vou estar deixando o site da Xtreme UV aqui no link, aqui na descrição. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, a gente falando sobre esse pequeno filhote de jiboia. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo e está chegando agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha nossos vídeos, deixa seu like que é de bastante importância. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado aqui no vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui por trás da telinha para responder todos vocês. Eu vou estar deixando também aqui embaixo o meu Instagram, que é princesadaserpentes, underline, oficial. Passe a me seguir no Instagram também e aqui no YouTube, que é de bastante importância. Um beijão no coração de cada um de vocês, fiquem todos na paz e tá valendo aí, Juninho, pode parar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho